Pote de sorvete, 2 litros por apenas R$ 9,50, só R$ 9,50, porque aqui é Esquimó Sorvetes, o mais delicioso, o mais saboroso sorvete, com preço direto de fábrica, aqui não tem atravessador, é preço direto de fábrica para o consumidor, bom dia Vanderlei. Bom dia Fábio, bom dia a todos aqueles que nos assistem hoje, Fábio, o seguinte, preço de fábrica, pote 2 litros a R$ 9,50, aqui na Esquimó Sorvetes do bairro Iririu, a maior loja de sorvete do sul do Brasil, aqui em Joinville, no bairro Iririu, na Rua Iririu, próxima curva do Nereu, Fábio. Loja aberta todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite, inclusive neste domingão, você que está em casa, sai de casa agora, vem pra cá porque a loja está aberta, esperando por você, com o melhor sorvete, potão de 2 litros, vários sabores, por apenas R$ 9,50, e aqui o picolé de frutas, apenas R$ 0,75, Vanderlei. R$ 0,75, Fábio, ninguém faz esse picolé de fruta tão barato como a Esquimó está fazendo, além do picolé de fruta, a gente tem picolé de creme, picolé de cobertura, picolé da linha estrusada, um pouco mais sofisticada, enfim, nós temos uma infinidade de produtos aqui na loja da Esquimó Sorvetes do bairro Iririu. É preço para tacar de varejo? É o mesmo preço. Não perde tempo, vem pra cá, corre, vem pra cá neste domingo, porque a Esquimó Sorvetes está aberta, esperando por você, com o melhor sorvete, potão de 2 litros, por apenas R$ 9,50. Vem pra cá!